Vida das Coisas E daí que tem a pergunta Irmão, você tá bem? Não, você não tá dizendo coisa com coisa Que pergunta? Seja mais claro Que pergunta? Tá bom, você tá meio vazio ou meio cheio? O que você acha? Eu já sei o que eu acho, quero saber de você Eu tô meio vazio Senhoras e senhores, temos aqui um pessimista Por que pessimista? Você tá focando no que falta Pensamento negativo, é ou não é? Ai, não vou me meter, não mexe com quem tá quieta Tá bom Nada disso, nada disso é fato Eu tô meio vazio Ok, tá certo Mas também é fato que você tá metade cheio Pontos de vista, positivo e negativo Dá na mesma, bicho Não, não, não Se desse na mesma, não tinha pergunta Não fui eu que inventei a pergunta, porra Tá, mas você é o copo E daí? Se você não souber, quem vai saber? Tá, vem cá, pensa comigo Por acaso a galinha sabe quem nasceu primeiro? Ela, o ovo Aí tem que perguntar pra galinha, né? Então vai perguntar, vai Não, não, agora eu quero saber de você Depois eu falo com a galinha Você quer saber mesmo? Lógico que eu quero A humanidade quer saber disso Tô cheio De saco Cheio Tô cheio Tchau.